Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar mais um vídeo para o canal, um vídeo sobre o meu processo de emagrecimento. Minha meta agora em 2021 é ganhar massa muscular e mostrar uma alimentação que eu como, na real mesmo, a alimentação que eu como, que eu tenho em casa, que eu compro, que eu vou sem... é muito caro, comida barata, e é isso aí. Aí eu já vou lavar também as mochilas das minhas crianças, que vai começar as aulas. Aí já vou... tomara que comece, né? Aqui tá falando que vai começar na minha cidade, vamos ver se vai começar ou não. Às vezes as pessoas falam que vai começar e não vai começar, mas vamos ver. E é isso aí. Aí eu vou tirar essa sopa para fora, como eu falo, estendo minha roupa aqui dentro, quando choca. Aí eu vou tirar para fora, que aqui é minha cozinha, estendo tudo aqui, enfim. Aí eu vou tirar para fora isso daí. Aproveitar o sol. Aí eu vou tomar um ovo do café da manhã, só um ovo que eu vou comer. É isso aí. Aí eu já tô lavando as mochilas das crianças, tomara que esse ano aqui eles consigam usar as mochilas dele, que eu comprei lá no passado, eles não usaram. Aí agora eu já tô lavando, e ver se eles vão... Vamos usar esse ano a mochila dele, tomara que Deus, que Deus abençoe, que eu consiga usar a mochila dele, começa a fazer as aulas. E é isso aí. Agora eu vou fazer um exercício. Não tenho roupa de quando fazer exercício, mas eu faço assim mesmo. E é isso aí, agora eu vou fazer. Então, eu vou fazer. Então, eu vou fazer. Então, eu vou tirar a mochila do café da manhã. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.